Chegou a hora do verdade ao consequente. Em nome de Jesus. As meninas estão também nervosas. Eu estou um pouco. A galera de casa já mandou as perguntas. TVZ, hashtag Juliette. Inclusive vai ter os tops twitteiros. Continuem aí tweetando muito. Vamos pra primeiro lugar. E é o seguinte. A galera vai mandar as perguntas e já sabe, né? Ou paga ou paga. Ou paga ou paga. Ou paga ou paga. Primeira pergunta na tela. Qual é a celebridade crush de cada uma? Responde ou paga? Todo mundo tem que responder. Todo mundo responde. Então começa tu? Começa tu? É tu, mulher. Ai meu Deus, não dá certo, minha gente, esse negócio. É. Tem que ser daqui. Tem que ser os possíveis, tá? Os possíveis? É. Tem que ser brasileiro? Tem que ser brasileiro. É, porque aí fica possível. É melhor um green. É. Não, todo mundo já sabe. O meu é Thiago York. Olha. Todo mundo sabe. Eu já disse mil vezes. Todo mundo tá cansado de saber. Eu sei que ele namora. É platônico, tá minha gente? Tá, vocês. Eu, eu não pensei não. Ah, não é pra pensar mesmo não. Eu tava na expectativa dela também. É. Eu não sei, mulher. Tá medinho, né? Era. Eu tava pensando também. Ah, não sei. Eu respondi esse outro dia. Não sei, tá engano. Mas tem que ser uma pessoa daqui. É, brasileira. E viram. Era, é... Quem, Ana? Fala aí. Pra mim, o meu. Se quiser pagar também pode. Ah, tu quer pagar não? Paga aí, cara. Paga aí, é. O que que era mesmo? Qual que é a frase? Fala tu hoje, né? Não, não começa. Vem aqui, minha amiga. Mas se tu não falou, também. Você tá louca? Eu tô com um pouco nervosa, parece. Então paguem. Tá vendo? Só Juliette que se complica aqui. Vamos lá. Então paga uma prenda. Vai, Vitória. Você vai pagar também? Eu não, eu vou falar. Então fala. Mas eu tô pensando. Me ajuda, me ajuda. Eu queria falar. Eu queria falar. Quer falar? Ah. É. Porra, velho. Me ajuda aí, minha filha. Tu não sabe ter os crush? Não. Te resolveu ter os crush? Eu vou pagar, Ju. Vai pagar, né? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu ia levantar, mas quem vai pagar é, Vitória. Ana toca uma música, toca um sertanejo, ela vai cantar. Vitória vai cantar e dançar funk. A prenda, eu faço parte da prenda. Você toca. Você toca um sertanejo e ela vai cantar e dançar funk. Ah, eu vou cantar e dançar? Hã? Eu vou cantar o sertanejo, né? Você canta o sertanejo e dança funk. Liga, você tá tocando então mesmo. Gente, só que eu sei. Depois você me pega se eu não responder. Ei, só a prela. Juliette, mulher. Você ainda me ferrou, né? Como é que eu vou dançar um funk? Eu não sei nem que o sertanejo que eu vou tocar. A princesa. Cantar e um sertanejo, ela vai cantar e dançar. Tá. Que sertanejo? Essa eu quero ver, eu nunca vi, viu? Também não sabia. Vintaram saindo da pose. É. Não quer botar uma música, produção? E aí eu finjo. Aquela, não tem como fingir, meu Deus. Bora, Vitória. Não podia. Pronto. O nome de Jesus abençoa aqui que veio. Botaram forró, é pra dançar funk. Vai. Eu não sei dançar também, não. É. Vai, Vitória. Vai, Vitória. Vamos lá, bora. Eu vou pagar também que eu sou dessa. Como é que dançam? Vai, Vitória. Meninas, me contem uma coisa. Obrigada, Ju. Diga. Vocês trabalham juntas e... Porque a gente, quando vê uma dupla, a gente sempre acha que ou é irmão, ou mora junto, ou é casal, ou é não sei o quê. Vocês já trabalham juntas, já moraram juntas. Sim. Já moram. Ou ainda moram? Morávamos juntas. Aí o ano passado a gente meio que ensaiou... Morar de novo. Morar de novo, porque... Não deu certo, né? O que foi que aconteceu? Briga, Ju. É muito complicado viver com a... Briga, muito complicado. Simplesmente, assim... Realmente. Mentira. Só quem convive sabe. Só quem sabe... Só sabe quem passa. Eu já morei com duas amigas e amo Lara e Mona, um cheiro. A gente brigava direto, uma lavava um prato numa hora, outra deixava a pia cheia, uma desarrumava a casa, outra queria estudar, outra queria escutar música, uma queria fazer meditação. Complicado. Então, eu também já morei com um cara que me dava muito trabalho, não aguentava ele. Graças a Deus que não moro mais. Sabe quem é? Quem é? É o tal do Rodolfo. Então, eu vou chamar aqui Israel e Rodolfo pra conversar com a gente e eu quero saber... Olha! E aí, bastião! Bastiões! Ó, o cacto! Olha a peste! E aí, Julie! Ei! Eu tô dando graças a Deus, eu tava dizendo as meninas aqui, morei com um cava que dava trabalho, vivia brigando comigo. Ô, ô! Eu? Vocês já moraram juntos também? Eu e o Israel? Sim. Praticamente, a vida inteira. Dividir apartamento? Nós dividimos quando a gente chegou em Goiânia, quando a gente vinha do Jaraguá, né? Do interior e os empresários propuseram pra gente na época, falou, ó, por enquanto, até as coisas se assentarem, dá pra vocês morar juntas? Aí a gente morreu num período de uns seis, nove meses, por aí. Aí o Israel não aguentou, né, Israel? Israel não aguentou. Vou complicar, aí eu vazei fora. Ele com os dedinhos assim, cruzados, tu teve logo medo. Ô, ô, Israel, o que... Mexendo no cabelo. Mexendo no cabelo. Diz uma coisa. O que é que tu não aguentava assim... Oi, tô brincando. O que é que tu descobriu em Rodolfo, quando ele passou esse tempo aí, que tu não conhecia, por exemplo? Que te surpreendeu nessa época que ele esteve no BBB? A calma, a calma dele. Aqui de fora a gente sempre, com as nossas coisas sempre muito eufóricas, né? Aqui de fora ele sempre teve essa calma, mas não tão aflorada aí de dentro. Ele conseguiu ficar muito zen, muito tranquilo. Meu amigo. Impressionou aqui de fora. Eu só vi esse homem chorando, ele ficou com o olho cheio de lágrimas, mas o Dirmantelo, o caos acontecendo, e ele lá, com os dedinhos cruzados, meditando. Eu nunca tinha visto ele chorar também. Ele chorou uma vez. Eu fiquei bem preocupada, meu amigo. Ele tá chorando, o Dirmantelo é grande. Ô, Rodolfo, depois que tu saísse... Não, com certeza. Depois que tu saísse, só coisa boa, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Ju. Eu avisei. Tem recebido muito amor do público. A gente tá tendo muito sucesso no nosso trabalho. Um dos meus motivos, né? De participar, além de viver a experiência que foi o BBB, graças a Deus a gente foi muito abençoado na nossa carreira, né? Aqui de fora. Amém. E a gente hoje tá desfrutando de todo um trabalho, né? Ao longo dos 27 anos de carreira, de dupla que nós temos. Caraca, 27. A gente, enfim, tá podendo curtir um pouco de um sucesso que a gente sempre almejou. E agora tá a volta do show, né? Merecem demais, merecem demais. Deus, ele só recompensa... Deus só recompensa... Só recompensa nossos esforços. E aí, ó... Peruca... Rodolfo é tão carregado que até a internet cai. Voltou! Voltou! Você larga de ser fé da puta. Ei, menino! Palavrão ao vivo! Boca de coração! Escuta! Deixa eu te falar... Ei, antes que falo de novo. Fala de uma coisa boa e deixa eu conversar besteira. Fala do DVD que vocês vão lançar. Nossa! Nós vamos gravar, não é? Gravar? Lançar não. Grava primeiro e lança o vergonha, é? É. Nós vamos gravar em Brasília. A gente tá super ansioso e feliz com o repertório que a gente... Conseguiu nesses últimos dois meses e meio, né, compadre? Dois meses e meio, trabalhando muito, muito cuidado. Acho que a gente nunca trabalhou tanto em cima do repertório. Já viu um repertório incrível. Graças a Deus, a gente fechou agora o repertório. Vamos ter participações incríveis. BBC ao vivo com o Gaiato, meu Deusinho. Agora eu quero ver se ele é engraçado, no verdade, ou com sequência. Ó, não leva pro coração. Bora, bichão! Tu não é o bichão? Mano, quero saber quais foram as perguntas que vocês mandaram na tela. Ele é Gaiato, eu quero ver agora. Eita, meu Deus. Rodolfo, me ajuda! O que vocês adoram, mas têm vergonha de admitir? Ei, o que é que tem a ver, Rodolfo, na história do Brasil? Vai. Que ele fala besteira. Eu vi aquele... Ele falando besteira. Ah, é. Verdade. Olha lá, ela... O que vocês adoram, mas têm vergonha de admitir? Não pode brincar, gente. Meu Deus, eu vi ele ri pra caramba, ele só fala besteira. Vai, criança. Rodolfo, eu que respondo primeiro? O que vocês adoram, mas têm vergonha de admitir? Eu? Eu tenho vergonha mais de nada nessa vida, meu. Ah, eu tenho muita criança que me segue, às vezes eu gosto de tomar uma, mas eu não divido muito nas redes sociais, não. Mas todo mundo sabe, meu programa, muita criança assiste um cheiro para os baixinhos. Essa daí foi de boa. Deu pra... Ela tá com raiva que essa pergunta foi tranquila, ó. Ela quer me pegar. Poxa, eu gosto de mandar demais aí. Calma, gente. Fazer uma pergunta que eu disse, eu não tá com nada. Juliette, quero a letra inicial da última pessoa que você pegou. Tu não é a brabona? Se pedir consequência... Poxa, e eu topo, velho? Peraí. Vai falar? Ei, esse povo do TVZ não alisa. É o seguinte. Não é as pessoas que vocês estão chutando aí na internet, tá? Podem ficar tranquilos que tá tudo sob controle. E eu vou pagar porque eu não vou entregar. Ah, que beleza. Agora você quer que eu pague o quê? A da bolinha? Uxi. Menino. Abandonado dentro. O porco da internet, eles ficam apostando mil pessoas. Mas não é. Mas aí, bota a boquinha na garrafa, peraí. Pode botar. Boquinha na garrafa? Não, então bota o funk. Bota o funk aí, velho. Bota o funk. Ela falou que eu... Mas tem que fazer a coreografia certa. E aí, faz aí. Não pode deixar a bonita aí. Eu não vou... Olha, eu não sei não. Esse povo do TVZ não alisa, não. Mas vocês viram que ela fugiu da pergunta, né? Tu não fugiu também? Então, vamos pra próxima. 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 Qual a pior noite... Qual a pior noite de vocês com um date? Eu posso falar uma. Fala. Eu já me engasguei com a pimenta uma vez. É... No jantar... Olha ela falando já besteira. Desculpa, vai. E aí, eu comecei a tossir, tossir, não parava de tossir, eu pedi uma água. E aí, o garçom veio trazer água, eu fiquei meio assustado, assim, eu bati na água e caiu em cima do date. Date, date é o lugar da menina, do crush, sei lá como... O TVZ fala. E caiu em cima tudo dela, enfim, ficou toda molhada e falei, vamos embora que acabou o clima. Ah, não, era pra até, né? Enfim, vamos lá. O meu... E você... Ah, tá. Eu ia dizer o meu. O meu, Paulo, já sabe, eu contei uma vez que eu saí com o menino, o menino começou a falar um monte de coisa. Falasse que eu tava gorda, hum... E aí, pegou meu braço, aí eu pensei que ele ia dar um beijo, assim, na minha mão, ele pegou e fez... No meu braço! Que isso, cara? Eu tô rindo agora, mas na hora eu dei um testão. Calma, safado, rapaz, sem noção. Tá chegando a hora, tudo que é bom, chega ao fim. E eu quero agradecer demais todos esses dias maravilhosos que eu passei aqui com vocês, presentes todos os dias. A galera do TVZ, que me ajudou muito, me apoiou muito. Foi muito bom, eu cantei, errei, errei muito, brinquei e fui eu mesma o tempo inteiro. E eu consegui me divertir, vocês me viram como eu realmente sou, leve, feliz e com a consciência muito tranquila de estar fazendo sempre o meu melhor. Se vocês ficaram felizes comigo, deram pelo menos uma risadinha aí ou cantaram uma música, eu já cumpri minha missão. Então, muito obrigada a todos, equipe do TVZ, Cactus, meus fãs, galera que foi só dar uma curiadinha e gostou. Muito obrigada pelo carinho. E em breve eu tô de volta, então me aguardem. E Dilcinho, meu amigo, quero passar o bastão. Não tem um bastão, mas a gente imagina que tem um bastão. Um bastão. Caiu o mico de novo, deixa assim um rabinho, tá legal. Cara, ao vivo é assim, cai o microfone. Então, a partir de segunda-feira, quem vai estar aqui nesse programa, esse gatão, eu desejo muita luz, arrase. Eu quero ver seus projetos brilhando muito. Quando eu soube que era você, meu coração ficou quentinho, tranquilo. TVZ tá em boas mãos, todo mundo ama seu talento, seu carisma, seu charme, tudo isso aí. Tem muita coisa boa a oferecer. Ju, a gente, você é uma pessoa muito especial, que o Brasil inteiro ama. E a gente aprendeu a amar você no Big Brother. E cada dia que eu tenho a oportunidade de conhecer, eu acho que as pessoas do Brasil inteiro, a gente fica mais apaixonado com a sua simplicidade, com a sua verdade. E a gente se espelha muito em você. Eu tenho certeza que esse tempo que você passou aqui no TVZ, no Multishow, você elevou o nível do programa pra todo mundo que for participado aqui pra frente. A gente tem uma responsabilidade ainda maior de poder proporcionar pra galera um conteúdo legal. E eu tô aqui muito feliz com essa oportunidade, essa responsa de poder apresentar ao TVZ um novo desafio na minha vida. Mas a gente preparou uma surpresa pra você. A galera do TVZ queria te entregar um presente. Por todo esse momento incrível que você esteve conosco aqui. E as portas estão sempre abertas pra você aqui, Ju. Esse programa vai ser sempre seu, tá? E parabéns por tudo, você é incrível. Obrigada demais, seja muito bem-vindo. E eu prometi que eu não ia chorar, então eu não vou chorar. Não, mas pode chorar, pode chorar, porque faz bem. Eu só queria dizer o seguinte, foi muito feliz, não foi fácil, mas se Deus me oferece tudo isso é porque Ele sabe que eu sou capaz. Às vezes eu falo assim, parece que eu fui jogada no mar e disseram assim, aprenda a nadar.